E a Maria Casadeval, hein? Muda o visual, tá mais bonita pra quê? Pra conquistar o Kauan Raymond. Por quê? Ele tem namorada? Maria Casadeval está com um novo visual. Ela mostrou o cabelo mais curtinho em passeio por um shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro. A transformação da atriz foi para atuar na série Ilha de Ferro, na qual vai disputar o personagem de Kauan Raymond com Sophie Charlotte. Bom, fato é que, de acordo com informações do jornal O Globo, quando Maria Casadeval chegou nesse salão, posou com uma manicure. Contudo, não foi reconhecida pela moça, que a chamou de majoristiana. Dizem que, incomodada com o erro, Maria teria pedido para que não fosse mais incomodada durante os seus procedimentos. Ao sair essa nota, Maria Casadeval se manifestou em seu Instagram e fez uma declaração para a majoristiana. E a prakkou! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.